Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Silva, sejam bem-vindos ao meu canal trazendo mais um vídeo novo aqui, hoje a gente vai estar colhendo umas favas ali em cima, já estou com o baldo aqui, para a gente estar colhendo essas favas e gravando mais um vídeo para vocês, se você não me conhece e chegou aqui de repente no canal já se inscreve para acompanhar meus vídeos, será muito bom ter você aqui comigo então chega de enrolação, bora para o vídeo pessoal Mãe já está ali, a gente vai estar colhendo umas favas, olha como está bonito o dia hoje já está colhendo aqui umas favas, o dia está bem bonito, o céu está bem azul aqui, vamos ver se a gente encontra, porque às vezes a pessoa vai colher e não acha nada a mãe já está ali, bora mãe colher as favas eu não quero aparecer não gente, mas eu mostro eu e ela pessoal, o dia todo assim fazendo as coisas ó totó, totó totó cadê tu totó cheia totó cadê mãe, bora colher as favas ó Scooby Scooby vai estar lá cavando os canteiros ó o dia está bonito e se você gosta pessoal de vídeo assim ou conhece algum amigo que gosta também envia para ele compartilha esse vídeo com seus colegas para eles verem um pouco da natureza aqui do nordeste paraíba olha só está colhendo favas Scooby já está ali minha mãe colher aqui umas favas será que tem favas? eu andei naquele dia por aqui e não achei quase nada cuidado cuidado aí viu a senhora está descalça é? é cadê a sua chinela? oxe vou buscar fica descalça nesse mato, ninguém sabe nem se tem cobra achei duas aí pessoal, lá fora quem paga as suas contas não é o povo é engraçado né pessoal, às vezes a gente tem besteira tem vergonha de aparecer, de postar uma foto de conversar com as pessoas na internet mas a gente vai pensar bem direitinho as pessoas podem falar o que for nem Jesus agradou todo mundo né e Jesus agradou a todos Jesus era perfeito e acho que é a gente para agradar quer falar, fala um dia a boca é de couro, não se rasga né afinal de contas falar é fácil difícil é mandar um pix pagar uma conta de luz vem para cá com um pix de um real se a gente for pensar se a gente for botar na cabeça pessoal e a gente for ligar para o que as pessoas falam da gente a gente fica, deixa de viver a vida, fica triste preso dentro de casa fica depressivo então a gente tem que viver a nossa vida é claro, não negando nossos princípios né sendo uma pessoa boa educada ajudando o próximo enquanto está o nosso alcance de poder ajudar né mas não se importando né porque assim as vezes a pessoa vê uma coisa que não é aquilo que ela vê as vezes ela vai logo julgando algo que ela nem conhece então é melhor deixar para lá as vezes a pessoa chega atrasada no local de trabalho a pessoa lá que trabalha junto ela já era para ter chegado mas não sabe o que aquela pessoa enfrentou no caminho para chegar naquela hora a dificuldade que ela teve ou o problema que ela passou vai ver ela nem conta o que ela passa e a gente só faz julgar então a gente começar a pensar de duas formas a gente começar a enxergar os dois lados da moeda né não querer enxergar só um olha os passarinhos como é bonito voando minha mãe está aqui caçando fava vai fazer um um cozinhado de fava olha só a rama como está bonita torcinho de porco torcinho de porco pessoal vocês gostam então pessoal eu penso assim se eu for ligar para o que o povo fala eu vou deixar de viver para estar pensativo e depressivo eu vou deixar de viver eu vou deixar de viver eu vou deixar de viver procurar aqui mais umas fava e deixar aí nos comentários se vocês gostam de vídeo de rotina de sítio assim essa pandemia pessoal eu ajudei muito meu pai a mexer no celular né pelo aprender a utilizar o celular fazer as coisas mexer na bíblia no celular assistir a reunião né e eu percebi que a maioria das pessoas que eu conheço assim de idade as vezes quer fazer algo no celular e não consegue né então eu estou pensando em trazer vídeos aqui para o canal ensinando algumas dicas de telefone celular android para quem tem dificuldade em fazer certas coisas com o celular né as vezes o celular faz tanta coisa e a pessoa não conhece não sabe o que ele faz né então o que é que vocês acham deixa aí nos comentários se vocês querem conteúdo assinando o canal de dicas de celular android olha só vou mostrar para vocês mas está bem carregado mas elas nem cresceram não foi? olha 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 é caroço pessoal é porque assim pessoal a gente vê muita fava mas se ela não tiver com caroço não serve se ela tiver fina aí está não está seca só tem a base vou mostrar para vocês olha eu estou amando esse céu azul olha como está bonito olha na verdade é uma benção morar no city fala a verdade muito bom eu gosto muito olha Scooby Scooby nesse tempo de bomba pessoal o cachorro tremia tanto misericórdia quando soltava uma bomba o bichinho ia para os pés de mãe ficava tremendo em pé os bichinhos ficam tristes porque eles escutam muito mais com a gente pessoal quando a gente às vezes se incomoda imagina eles que escutam muito vendo a hora eles tem um ataque e morrer é triste demais olha pessoal vocês conhecem pessoal a fava comenta aí se vocês conhecem se vocês gostam se vocês não conhecem tem vontade de experimentar a fava quando a gente debulhar ela eu vou mostrar para vocês como ela é olha está aqui olha essa daqui tem 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 ó caiu aqui eu deixei ela aqui caída cadê é porque com a mão só não dá certo aqui ó uma dentro é que ela se esconde pessoal fica bem detrás de as folhas essa pessoa não presta atenção não acha mãe está descalça pensa na coragem porque não tem sandálios tem sim mãe misericórdia comecei agora voltando aqui pessoal depois das nossas resenhas que vocês perderam um pouco aqui olha só pega amigo vem teimoso tá vem te fazendo bora bora vai para onde agora olha só pessoal a flor da fava olha ali bela olha pessoal ali bela uma abóbora tá difícil onde deve ter falha pra ali bora bora adriely olha essa andrielli é adriely ela pequenininha pertinho olha olha aqui ó mãe não tá vendo não olha duas ó mãe que não tá vendo é rindo demais pessoal por isso que eu disse tem que prestar muita atenção senão a pessoa não vê a fava ela tá escondida e ontem à noite o filho que tava fazendo hein mãe misericórdia tava um frio que só frio 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 aí hoje foi esse sol bonito que barulho da natureza olha aqui fava as primeiras barras que botou já tá seca uhum olha olha mais bajada segura segura aqui pra eu pegar aquela jala ó tem aqui ó tem aqui escondida ai cuidado cuidado é o que pra não rasgar furou o dedo aonde eita cuidado vou não puxar a fava e torar deixa eu furar o dedo tem guandu ali ainda olha aí pessoal ali tem um guandu vocês conhecem guandu é tipo feijão é uma punk uma planta alimentação não convencional mas é bem gostosa é um tipo feijão verde quem gosta de feijão verde às vezes gosta também de guandu guandu entra aqui mais totó mais come chega será que já dá uma cozinhada? vai dar tem que dar tá três pessoas né pessoal dá olha tem um ali que a gente passou e nem tirou vou lá tirar né Scooby sai Scooby hoje tem bomba não Scooby graças a Jeová não tem não tem bomba hoje então hoje o o clima tá bem agradável Scooby não ficou tremendo de novo os bichinhos sofrem com essas bombas e aí tá bom e aí e aí e aí e aí Agora aqui é o terceiro. Aham. Eu tenho um anjo aqui do boado que me pegou. Cadê? Comecei aqui assim. Só com a mão só. olha pessoal, é um feijão seguimos aqui procurando tá igual os peixes a gente foi lá na barragem no vídeo anterior e não teve peixe pessoal, olhando mais aqui tem mais ainda? olha aí deixa eu ver aqui se tá boa tá não, tá verde olha ali em cima ali pendurado ali no meio tá não tá vendo os caroços? olha aí olha aqui essa aqui tem viu pessoal embaixo também tem aqui ok Toto, onde está? Lá na frente. Toto, chega Toto. Vem. Chega nego, vem. Chega neguinho. Chega meu filho. Menina mostrada, pai. Que é um menino bonitinho, né? Pronto. Ela está perto da gente terminar a colheita. Está seca, mas jogando casca seca dentro. Casca seca. Cuidado nesses matos. Ah, tudo. Olha a bolinha cantando. Vamos? Está bom já. Dá para fazer um cozinhado. Ali tem mais, ali. Bora lá. Agora tem aqui, olha. Tirando. Essas pretas. Tem umas que tem. Está boa ainda. Estou tirando. As que estão mais secas assim, olha. Também tira. Espera aí. Tem umas que estão mochas. Tira. Tira aí. Tem umas que estão mochas. Tira. Eita. tudo seca tá bom ali, ali ainda tem ali ainda tem bora ali a plantação de fava aqui pessoal aqui também tem aqui 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 o cachorro chorando tá perto? e passar mais tempo comigo também espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau